RUN, 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 ODILA IS ON ME Esqueça bebeão, coração é terra de ninguém É que ela fode, que ela aguenta Nunca vi uma mãe foguenta Que senta e arrebenta Ô que malvada violenta Ô coração, terra de ninguém Avisa pra chuchuca que não vai evoluir Pra surfar no asfalto de vela na mão Calto, uns três biquíni no bolso E umas gramas pra fumar No multimídia toco pra guardir Então aumenta aquela duvidinho Que cê gosta de escutar Sigo bebendo a black que cê não gostava Lembra? Tô carburando o beck Que nós dois compartilhava Na nossa cama aqui que suje tem festa de quenga Eu já nem dormo nela, eu só vivo de cochilada Eu tô pelas madrugadas Revoando as minhas loucuras Voltei pra minhas gang e pros meus parceiros dos drink As dona tão maluca Pede tapa na bunda Me chama de amo, mas sei que ela gosta do beat É que eu sou bipolar, tripolar Podendo até extrapolar Cê sabe se me atacar Cê conhece o pai Não vai xingar, bloquear O papo de se estranhar A solidão vai chegar e cê vai vir atrás Livre pra voar, eu tô tipo Tiaguinho Sua mãe já disse que o íngue é mau caminho E o pior de tudo que o maloca tá quietinho Fica complicado acreditar no rianzinho Terra de ninguém O coração do quebrada Não sente mais nada Só ressaca, neném A bala acelera a farra e dessa madrugada eu virei refém E ontem Jogado na parede rique de praça, de leve Sabe como é Se o pai tá na pista, modelo pela Melhor do mundo e a chuça no pé É que ela fode que ela aguenta Nunca vi uma mais foguenta que senta e arrebenta Ô que malvada violeta Ô coração, terra de ninguém Avisa pra chuchuca que não vai recolher bem Então vem Se ele tá se eu assumir isso Que eu curto as do Pix Que sente se envolve Coração da terra de ninguém Como o gordinho me diz Também como não vai ser se o papel é o seguinte Se ela tá querendo fuder Tô levando o gachiche E a pegada de maloqueiro que atende o fetiche E ela gosta de gin com gelo Nós preferem o isto E a pegada de maloqueiro que atende o fetiche E ela gosta de gin com gelo Se brotar na minha quebrada Vai ver que meus camarada Teu levada diferenciando E outra pegada Bagulho todo Cê não imaginava Bagulho todo Que cê não imaginava Se brotar na minha quebrada Vai ver que meus camarada Teu levada diferenciando E outra pegada Bagulho todo Cê não imaginava Bagulho todo Que cê não É que ela vende mini saia Pega pista e camarote Licou 43 Sei que bate forte Achou nos quebrada Querendo sentar no poste Que cá vai meu bem Cara de deboche Pra fazer salseiro Ligo os verdadeiros Que fico da hora Só tem maloqueiro E a dona A dona vai brotar Por equívoco que pareça Só loucura de outro mundo Esqueça bebê Nós vai revoar Batendo vazio meu coração Batendo tiquita que cê amo Só solidão Tenta me distrair com a brisa da compaixão Tô vendo ela jogar e o CB canta o refrão É que ela fode que ela aguenta Nunca vi uma mais foguenta Que senta e arrebenta Que malvada violenta Ô coração Terra de ninguém Avisa com a chuchuca que não vai revoar bem É que ela fode que ela aguenta Nunca vi uma mais foguenta Que senta e arrebenta Ou é que malvada violenta Ô coração Terra de ninguém Avisa pra chuchuca que não vai revoar bem Então vem L.T. Novo beat Mourinho Descroma do domestidão deixou nós chique o camarote Com várias garrafas aumenta a credibilidade Com o cartão black master cara a banca é forte Tô forgando mesmo mano esqueci da humildade E sem chance pros bico que tá gurando Eles falam eu tô faturando Minha lupa ela está furando Os velhinho tá no salve vacilo não passo pano Eu quero meu soldão mitano Que é praia final do ano Mas joga o jeito em me engate E a gatona quer se fazer de difícil Mas ela caiu no labirinto das ideias Difícil mesmo foi botar meu zon na rua Pra comprar uma cama moça e tirar minha mãe da favela E nem se filme a bala não E de feixinha a donzela Larga o mocinho pra se envolver com o vilão E as amigas vem mais de quatro de um mar Sente o roco do pocete senta pra ladrão Carbuna no fino pra comemorar Eu sou senhor do tempo eu vou fazer chover Feixinha particular junto com as mais cavalo é tudo no privê Tô tudo no privê Carbuna no fino pra comemorar Eu sou senhor do tempo eu vou fazer chover Feixinha particular junto com as mais cavalo é tudo no privê Parei pra pensar no futuro Tem que ter coração duro pro caminho é louco sujo Mas não fujo vou lembrar de todo mundo aqui E os invejosos eu nunca julgo Já cansei de bico sujo Ela tatuou o meu vulgo e quer me possuir Vila a bonga atrás elas se encantam na juju Lupa a tampa olhar mas eu sempre tô te vendo Não manda avisar lá nas épocas do litoral sul As piranhações fortes ficam se mordendo Asa pra corua tem que ficar atento com o momento o tempo voa De manhã terra da garoa E forte abraço pra todos que tão na luta Medição, whisky da maçã e o resto tá fluindo De manhã faço minha oração e sei que Deus tá ouvindo Maraçã, todas tão falando que eu tô muito lindo Sem simpatia por vocês eu nem chegava aqui Esses caras se acham pau, tô barrendo o nome Ela rebola no meu colo tipo Cardi B Cês até sabem fazer cena mas é Stallone Chamado de Neuralink da favela Credibilidade pra nós é ser verdadeiro Acho que sem jeito dá pra fazer algumas velas Torram as ideias com os parceiro verdadeiro Se eu der start nessa porra vai ficar difícil Olha que ainda eu nem lancei a minha nave spot Porque os blocos de nota virou edifício E hoje eu resolvi gastar tudo lá na Lacoste Só fé, só luz Como diz cacheta, consequência é fama Cardo-me de peixe, sei que atrai piranha Muita falsidade falando que ama Só fé, só luz Como diz cacheta, consequência é fama Cardo-me de peixe, sei que atrai piranha Muita falsidade falando que ama Um tiro na cara dos flores que tava risada e eu já aplaudo mas sempre me vi Pião na quebrada, ela pede bola no copo e eu canto no ouvido Ela pede tapa e fica safada se eu dar pro meu camarim Fica amavada que é cedo a minha alma não quer ir pra casa, tá louca de chinho Tô pensando que não, nós caiu mas tá firme Credibilidade no som, quero a melhor pro time Tô canetando no som, toda minha fase triste Hoje no camarim só quero as modelo privê Tô tiro pro alto pra relembrar os irmão que não tão mais do lado Sabia que ia chegar e que não era fácil Então me manda os placos, então balança o rato Tô tiro pro alto pra relembrar os irmão que não tão mais do lado Sabia que ia chegar e que não era fácil Então me manda os placos, então balança o rato No pião que eu foco, já não tenho camarim Toda minha vida hoje eu só tô contando jim, jim Tô mudando o game porque essa câmera é minha Banco tudo pra lá, vim jovem aqui pro mim Passa a vista, thread, fix, fix, thread, fix, 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 fix Sabe que eu nunca vi menina sem Passa a vista, thread, fix, fix, thread, fix, 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 fix Shani, você não vai roubar tudo meu jim, jim Eles sabem meu nome, mas não sabem a história Eles sabem o número, só vê a glória Quer saber o que eu faço, não chega sem desacato Se eu for querer mostrar todas minhas vitórias Eles querem ser eu, mas carregar o fardo nunca Só eu mesmo que sei o peso da labuta Aperta minha mão e fala que é truta Mas onde você estava nos dias de chuva? Hoje elas rebolam com o som do pai A quebrada tá parecendo o American Pie Só foguete pairado, no domingo ensolarado Ela liga e pergunta pra onde nós vai É rave, as piranhas se afogam nos peixes Deixa os faladores falar A vida tá mansa, mas sempre tô na mudança E hoje os pacos é de lobo-guará É rave, as piranhas se afogam nos peixes Deixa os faladores falar A vida tá mansa, mas sempre tô na mudança E hoje os pacos é de lobo-guará É o Murilo, o L3, juntamente com NK A vida tá mansa, mas sempre tô na mudança DJ Luizinho Festa gritar, moleque Oh, 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 oh Pra se ver puxando o bode do sol de maloca Bela se abre, se envolve E os bicos se revoltam Moleque maloqueiro Vivão e viveram Vai se apegar nas BBI Muito menos no dinheiro Cortando, contando vento Contando sem sentimento Se envolve chama que tá dando Dentro do pochão ela se envolve mesmo Oh, 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 oh De lá, lá, nós tá breque Tá chuco, modelo de luxo Vindo pra vida Sabe PH, onde o tigre tá Desde ano passado eu peguei pra revoar De lá, lá, nós tá breque Tá chuco, modelo de luxo Vindo pra vida Sabe PH, onde o tigre tá Desde ano passado eu peguei pra revoar Vai vai no giro, na quebrada Mó chave, mó breque Enquanto eu piloto a nave Ela bola o beck Enquanto o pai vai fumaça Ela se diverte Ela beija de fino todas Entrando pro chefe Ela não quer mais outra vida Sabe que com nós é revoada Todo dia Não quer mais b-boy Sabe que nós é outra vida Disse que brisa na voz Tu visa quem tá é nós Se tu vacilar vai ser a vez da sua amiga Eu tava pensando em ir pra praia de Ibiza Liguei o Luizinho Ele trouxe uma guatumina Pode vir que nós destrói Os menino tá feroz Hoje é bololo com as anárdicas bandida Eu tava pensando em ir pra praia de Ibiza Liguei o Luizinho Ele trouxe uma guatumina Pode vir que nós destrói Os menino tá feroz Hoje é bololo com as anárdicas bandida Ei doutora, você é o seu maior pesadelo Eu que tô na condução do trem sem freio De amor ela me chama até de nego Vestido combinou com a cor do cabelo Mas não pode vacilar senão eles atiram Minha pele preta sempre vai ficar na mira O comentário é que os melhores eu fumo ontem nos tira Na canetada de milhões o molecada se inspira Fazendo grana, money, fama, diz que ama Aquela que um dia negou, boys Fumando gramas, gramas, marijuana Ela sabe brilhos, menor é o góis Fazendo grana, money, fama, diz que ama Aquela que um dia negou, boys Fumando gramas, gramas, marijuana Ela sabe ver o melhor Nós tá Enriquecendo com as palavras Nós anotando as baladas Com a família em outro patamar Por onde eu vou Deus ilumine o meu caminho Bem longe dos falso amigos Nas costas que é minha punha lá Mas nada vai arrumar Hoje eu tô de velar Mas lembro bem o que nós teve que passar Hoje é pião de nave nova e só roleirão Nós sete dias virado com sete gostosa Mas você não tava lá Hoje é fácil você querer pá Cê não tava no tempo da lama Quando era difícil até pra canetar Quando isso que não era salão Quando o céu não tava tão azul e só Foi eu e Deus que fez esse jogo virar Nós tá breque, tá chuco Modelo de luxo Vindo pra me dar Sabe PH? Onde eu te gritar? Desde ano passado eu peguei pra revoar De lá, lá Nós tá breque, tá chuco Modelo de luxo Vindo pra me dar Sabe PH? Onde eu te gritar? Desde ano passado eu peguei pra revoar Vem que eu não tô de brincadeira Tuxando de meia meia Cavalo de troia tá só nas ponteiras Se trovar com os cara vai dar treta Que a Nabi tá sem traseira Cê sabe que é mó boqueta Bebê fica susuco E quem tá no toque é o pai Se deixa ela com dois Que as mina é mandraque demais De peça em peça Desse jeito vai que vai Revoando mesmo tipo American Pie Fogou no Ice pra deixar ela brisada Saindo rolê com os moleque de quebrada Mas já vem tranquila não fica apaixonada Quando amanhecer o bandida se mete macho Que eu sou maloqueiro vagabundo Thug Life Vida de artista rolê com celebridade Entra na minha nave gatona fica suave Que a Nata de SP é o bonde dos maloqueiragem Eu sou maloqueiro vagabundo Thug Life Vida de artista rolê com celebridade Entra na minha nave gatona fica suave Que a Nata de SP é o bonde dos maloqueiragem Só tem MC Capicadilha de jogador Mosco na ara sabe que os menor mete gol Agricultura de vilão verde exalou Nem as barriga tamo cultivando flor De quebrada em quebrada De favela em favela Não tem buque de rosa Traz o canto pra elas A noite é uma criança E as bandida não presta É que nós dá uma carta E elas faz a festa Mais um balão que sobe Foi estouro no norte Cheguei até aqui A fé ainda está forte Nós leva no sorriso Quem é falso amigo Essa é mais uma que vai travar memória de androide Mais um balão que sobe Foi estouro no norte Cheguei até aqui A fé ainda está forte Nós leva no sorriso Quem é falso amigo Essa é mais uma que vai travar memória de androide Nós tá braque, tá chuco, modelo de luxo Rindo pra me dar Sabe PH? Onde o tigre tá? Desde ano passado eu peguei pra revoar De lá, lá Nós tá braque, tá chuco, modelo de luxo Rindo pra me dar Sabe PH? Onde o tigre tá? Desde ano passado eu peguei pra revoar De lá, lá Oh, 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 oh De lá, lá DJ Luizinho Pesado, né? E DJ? Precisa gritar, olha Acostumada com golpe, leva sua amiga sem tirar o tênis Mina bonita, pique, atriz da Globo, qualquer malandro se rende Tá achando que vai me enganar, pra não me dar vai trazer amiga Dessa vez se deu tiro no escuro, sou amigo, já conheço, ele tem de qualquer clima Que uma é bom, duas é maravilhoso, nem quando eu ganhei meu primeiro milhão Foi assim tão gostoso, que uma é bom Duas é maravilhoso, nem quando eu ganhei meu primeiro milhão Foi assim tão gostoso, que uma é bom Duas é maravilhoso, nem quando eu ganhei meu primeiro milhão Foi assim tão gostoso, que uma é bom DJ Pereira na base, é, e sem dar pala eu tô descantamente De novo, curtindo só pelo baile funk Sabe bem que eu sou tralha, mas sinceramente Hoje eu tô elegante, a tome todo mês, tá mandando 10k O guarda-roupa tá forrado de lalá Pode acreditar, ou faz o contrário, assiste ontem, isso vai dar Quer beber? Vem cá, quer dançar? Vem cá Tem de todas as cor pra proporcionar DJ Pereira, manda pra toda solteira Que dá golpe, brincadeira, mas com nóis não vai gostar Quer fuder? Vem cá, dançar? Vem cá Tem de todas as cor pra proporcionar DJ Pereira, manda pra toda solteira Que dá golpe, brincadeira, mas com nóis não vai gostar Mais perigosa que bala perdida Me diz, guethe por te fascinante Mulher é bandida malandra Tipo tirar doce de criança, dê no-dil Cozou, fluiu, depois sumiu Forgou no rio, no toque da BM Stellet, the voz, ela é foda Me diz, se é certo ela me diz de janeiro a janeiro O golpe meio que dançado, cumprido o sedeiro Lá do manco só de bom e curtindo o cruzeiro Vai que eu deixo você me enganar Eu tenho um ponto de vista Você acha que eu sou mais um da sua lista Vou fingir que não comem tua amiga É melhor se ninguém esplanar O golpe tá aí, cai quem quer Malandro é malandro e mané é mané Não posso me iludir, nem vou ser mulher Você é a bela quando dança na ponta do pé O golpe tá aí, cai quem quer Malandro é malandro e mané é mané Não posso me iludir, nem vou ser mulher Você é a bela quando dança na ponta do pé Então dança, balança, faz o que tu quiser Novinha, malandra, vem cheia de migué Então dança, balança, faz o que tu quiser Novinha, malandra, vem cheia de migué O desespero do meu travesseiro virou pesadelo Tem seu cheiro lá O meu espelho me chamou de feio gelado O chuveiro tá sem funcionar Tá sem funcionar Meu guarda-roupa quebrou a porta Minha geladeira não tá cheia, não As minhas roupas me ignoram Mas se tu precisar voltar, a luz vai tá acesa Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil tá Me amar, me xinga, mamãe Essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós é vida A luz que ela ama Que nós é vida A luz que ela ama Depois bota a boca Ela gosta que nós é vida A luz que ela ama Que nós é vida E lembra daquela mina Bandida Fui nela Dizia que era sua amiga É conversa Falava o tempo todo Que era melhor que você Hoje nós tá cheio de mulher A revoada começou Depois que tudo isso acaba Eu fico no caô Eu lembro daquela mandraka Me chamando de amor Ela sentava sem caô Na minha pica, meu amor Ela sentava sem caô Na minha pica, meu amor Fecha, fecha, fecha a porta Apaga a luz, se concentra e senta Senta Fecha a porta Apaga a luz, se concentra e senta Pra mim tanto faz Se eu tenho ou não tenho Ela aqui Prometi jamais Sofrer de amor Vou ser feliz Quanto tempo que eu não saio pra zoar Mas agora tem baile eu vou tá lá Vivendo várias Conhecendo Se me encontrar Já sei que tá sabendo Vivendo várias Conhecendo Se me encontrar Já sei que tá sabendo Que eu tô firma Que eu tô firma Ponte de estresse Fugindo do caô Caindo pro jet Que eu tô firma Ponte de estresse Blindado de pé Caindo pro jet Eu quebrei a cara em uma relação Sei da importância de se confiar O peito calejado e a decepção De se apaixonar Meu voto de confiança deixei na Ciroc Vários bailes Vários combos Eu dei vários gole Mas sempre que eu trombo Ela ainda entra em choque Sinto falta da sua cara E causo hipnose Minha boca é tipo o sol E sua boca é tipo a lua No eclipse do amor A minha boca beija sua Então vem me visitar Minha porta não tá trancada Meu colo sente saudade Da sua sentada Abre a porta Apaga a luz Se concentra e senta Vai descendo em mim Câmera lenta Sei que tu gosta, mano Eu sei que tu aguenta Ela aguenta Abre a porta Apaga a luz Se concentra e senta Sei que ela gosta, mano Eu sei que ela aguenta Sei que ela gosta, mano Eu sei que ela aguenta Eu tenho dó É do lençol Que nunca fica esticado na cama Eu tenho dó do edredom Que sempre tá no chão Sete dias da semana Coitado do carvesseiro Não consegue dormir Com tanta mordida E o pé da cama tá com gesso Quebrou em mil pedaços Com essa rotina Eu até desisti De arrumar a minha cama Acho que agora Eu vou levar elas pro chão Nem quem está aqui Quando mexe outro não sente Tá aguentando Desce e sobe de bundão Desce e sobe de bundão Desce e sobe de bundão Quebrar a cama é fácil Quero ver quebrar o chão Desce e sobe de bundão Desce e sobe de bundão Quebrar a cama é fácil Quero ver quebrar o chão Então fecha a porta Apaga a luz Se concentra e senta Vai descendo em mim Em câmera lenta Sei que tu gosta E eu sei que tu aguenta Eu sei que tu aguenta Eu sei que tu aguenta Vai sentando e não para Subindo e não para Descendo e não para Descendo e não para Vai sentando e não para Subindo e não para Descendo e não para, não se compara Ela sente destrava, ela prepara Não se compara, ela sente destrava Ela prepara Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida louca Ela gosta que nós é vida louca Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão, depois bota a boca Ela gosta que nós é vida louca, ela gosta que nós é vida louca Minha menina me olha e me dá a mão, não, não vou deixar você mais ir embora Eu sei que você curte o malandrão, então eu tô aqui, vem logo me namorar Você sabia que era o meu sonho, bem debochada me deixou partir Te conheci lá no bailão do morro, agora que eu não quero tá afim Tô de meia rota, com a bandida na minha garupa, passei por ela, daí ela ficou nervosa Dei uma moral, você não quis, agora luta, eu tô afim de revoar com essas malucas Feche a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta, eu sei que tu aguenta Eu sei que tu aguenta No beat do Caio Passo No beat do Caio Passo Salve Hoje eu quero só lazer pra corresponder Esse tempo perdido por aí Acelero a tal GLI Tu rico, João Cane, SP As baladas mais top, quer me ver As gatoras mais cara, quer me ter Influência, e assim vou ver Tô sem porte, mas não sei o porquê Minha voz que acompanha no rolê O bom Deus nos protege de toda a inveja Daqueles que não querem vencer Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola pros mar Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola pros malota L de la coxa e de lagusta Ela gosta muito e vende boca Lande na estrada muito louca Leva suas amiga e pouca roupa Pra igual Noronha Perto de SP nós tira onda Olha as horas desse meu buluva Chanel vem de bolsa Se ela joga bunda é game over Nós que faz o zit pras patroa Elas mostra a popa Não tem tempo ruim pra essas garota Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola pros malota Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola pros malota Sol, sol, a vinte e quatro Estralando na face Eu vou mó back, deslava o meu chave Chilo tropical, com skate praia nua Bandida na garupa, cabum de pila Eu não vou ficar em casa Leva ela pra ele cantar Em cima do jet esquino, tapa na sua raba Fica louca, triluca, quer beijar na boca Lento do rei, a ti quer tirar minha roupa Na vibe, muscou comigo Eu tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola pros malota Eu tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Então rebola pros malota Um gudan queimando a noite começou Mente calculando e eu as perigosas Pela pique certa, fode e faz amor Boa noite bebê, quanto é sua hora? O dry e o skunk fala que eu vou pôr Pra você fumar e gravar que cê gosta Não pode postar que vai dar bololô Cunhada é braba e ela encosta É que meu cavalo é de raça, susto pra embaça Melodia bagaça e se eu comprei na luta Invejoso só fala e critica na caminhada Mas se me trombar na capa fica tipo uma Eu tô em frente ao mar, vou bolar mais um Elas querem jogar, rebolar o bumbum Que o tuba gosta, gata rebola Eu tô em frente ao mar, vou bolar mais um E elas querem jogar, rebolar o bumbum Que o tuba gosta, gata rebola Então firmeza, jogo esses malotes sobre a mesa Já tenho a gente e a sobremesa Uma loira e outra japonesa Mexe com a cabeça, atenção pra todas com certeza Elas morre do coração quando tá com o vilão Não tem decepção, sempre volta De polo, esporte, lindo, tô dentro da Porsche Lotada de puta só, de jet life pela orla Hoje os moleque vivem na moda Aproveita a vida e foda-se quem se incomoda Mano, nós nunca se acomoda Deixa ela muito mais viciada que droga Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Ela quer jogar, rebolar o bumbum Então rebola, luz maloca Prepara a mala que eu tô passando pra ir te buscar A land tá na revisão, na Z4 tá só dois lugar Separa o biquíni que nós vai pro alto Mas ela vem de cor douradinha, combina com a 24k Dinheiro não é problema, esse ano eu contei o placo 10% do digital, comprei o app e um barco Continuo rimando porque eu gosto do que eu faço Essa eu fiz de brincadeira no beat do Caio Passo Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Ela quer jogar, rebolar o bumbum Então rebola, luz maloca Tô em frente ao mar, vou bolar mais um Ela quer jogar, rebolar o bumbum Então rebola, luz maloca No beat do Caio Passo No beat do Caio Passo No beat do Caio Passo Se tomba não dá nada, nós some na fumaça Some na fumaça Novo Mizuno, Sorayama, trocas do canhão Os boys ficam em choque, se vê nós no pião E as gata se liconada aqui, pra nós era distante Hoje filma eu no baile, quer ser minha mate Mas não vai, hoje quem já chorou demais Graças ao pai, eu cheguei e tô querendo mais Que os invejoso recalcado que queria minha derrota Estejão de pé, pra aplaudir a minha vitória Minha vitória, sua vitória e do Murilo e LD Paz, justiça e liberdade, essa que é a cota Respeito e disciplina, pra chegar e pra sair Cê fazendo assim, pra nós já tá da hora Hoje a favela vai pôcar Vale banque de rua e copão na mão Respeita pra ser respeitado se tu vacilar O bloco do bambu vai te dar um salvão Hoje a favela vai pôcar Vale banque de rua e copão na mão Respeita pra ser respeitado se tu vacilar O bloco do bambu vai te dar um salvão É, na cidade é mato Cuidado, com quem encosta Se na frente se faz de aliado Armado, pra dar a facada nas costas Não se vale o que tem Não confio em ninguém Nem na minha própria sombra O invejoso não quer me ver bem E eu sigo tirando uma onda Eu posso tá bem, mas melhor que eles Eu não posso tá Sei disso Todo olho gordo vai se cegar Com a luz de Jesus Cristo Eu posso tá bem, mas melhor que eles Eu não posso tá Sei disso Todo olho gordo vai se cegar Com a luz de Jesus Cristo Eu vou crocodilo, nós mata na bala E faz um apolo da lalala Bumigão pinhão na quebrada O chicote estrala, e as bandidas louca o papapá Contei mais um, serviu de exemplo Desacatou, salve, foi cobrado Eu hoje é R1, cortando o veto Mais conceitizado do que eu faço Evito problema com o sistema Sou vilão desse filme, roubando a cena As bandidas cantam meu poema E o dilema da quadrilha fatura mais de um milhão Acorda no peito, me deixa invocado É o mundo que sofri, mas ficou no passado Hoje em verdade eu reconheço e quero do lado O mano vazio, eu lembro do amigo que partiu O do que pariu, e as lágrimas rolaram Tati do tio Ai Deus, olha aí o povo sofrido do nosso Brasil Vida louca também ama, vida louca também chora Sonha em ter a vida boa Vai em busca da melhora Vida louca também ama, vida louca também chora Sonha em ter a vida boa Vai em busca da melhora Passa chegando pro errado não, então pega a visão Quem cresce aqui já conhece a linha Nos quatro cantos chega informação, como tá a situação Então não vem dizer que não tá acompanhando o salvo Que na favela tem suas leis, é tudo organizado Pra não ter viz pra safado, atrasalado Que deixa morado, prejudicado e assustado Se cair na mão do bloco do bambu vai ser amassado O papo é reto, português é claro Quem não pode errar sou eu, então sigo tranquilo e cá E na quebrada hoje o baile vai pôcar Se quiser trombar, vai trombar nós com o copão na mão Pena as novinha querendo chamar atenção Quando nós passa na madruga tocando canhão Cortando o vento, mochilinha fatia com a mão Nós é os cara do momento, nós é o toque, nós é a condução Hoje a favela vai pôcar Vale banque de rua e copão na mão Respeita pra ser respeitado se tu vacilar O bloco do bambu vai te dar um salvão Hoje a favela vai pôcar Vale banque de rua e copão na mão Respeita pra ser respeitado se tu vacilar O bloco do bambu vai te dar um salvão Pum, papum, papum E que amasse a placa do bode, bloco do bambu Queria exemplo então tomar cacete Que aqui tem mais um querendo ser monstão pra frente Sem respeito algum Eu mesmo hoje tenho dó desses menor Vinculado com o diabo em forma de loló Eu tô ligado que podia tá sendo melhor Mas tá montado no foguete pedindo cacete só Olha lá, mais um que pra véia vai ter que explicar Que hoje na rua teve que apanhar Pra aprender a correr com o certo e poder respeitar Que é pra aprender a correr com o certo e poder respeitar Olha lá, mais um que pra véia hoje vai ter que explicar Que na rua teve que apanhar Pra poder correr com o certo e poder respeitar Pra poder correr com o certo e poder respeitar Hoje a favela vai pôcar Vale banque de rua e copão na mão Respeita pra ser respeitado se tu vacilar O bloco do bambu vai te dar um salva Hoje a favela vai pôcar Vale banque de rua e copão na mão Respeita pra ser respeitado se tu vacilar O bloco do bambu vai te dar um salva LZ no beat E aí, punk de drag Fala pra eles inspirar e contar até 10 E se tu passar, vai te dar um salva Tchau, tchau, tchau Gostou do meu perfume, né? É meu back Ela quer ser fast food, né? Anti-estresse Ela disse que minha vibe tira ela da best Sério que tá vindo grana na conta, tá querendo Presente, então manda o teste Tomo, tomo mais um gole na night Não satisfeita carburando ice Acalma o ânimo da bala no gás Tá me deixando travada demais Tomo, tomo mais um gole na night Não satisfeita carburando ice Pra acalma o ânimo da bala no gás Tá me deixando travada demais Tô dançando em câmera lenta Me acha foguenta Louca de droga, ainda querendo mais Tô dançando em câmera lenta Me acha foguenta Louca de droga, ainda querendo mais Ela mete a mala porque é igual não tem Cê muda, ela tá de prada e o pai tá de givente Toda vez que eu chamo, ela vem quente Cê botar fogo na planta, ela se rende Quer vir pra favela, então tudo bem Cê não paga de romance, ninguém é de ninguém Fala pra mim como se sente Depois desse MD, bater na man Numa meca marrom, ouvindo um som Ela vem, passa o batom que hoje tem Cantei fora do tom, ela achou bom Pra me agradar, uma filã, já quer dizer Deitada a vilão, viu, por um bom Um carrão fazendo vrum Quero ver quem não vem Um quilo de ouro no pescoço Dez mil no meu bolso, eu gasto bem Tô do meu perfume, né? É meu bag Ela quer ser fast food, né? Anti-estresse Ela disse que minha vibe tira ela da best Série que tá vindo grana na conta, tá querendo Presente, então manda o test Gostou do meu perfume, né? É meu bag Ela quer ser fast food, né? Anti-estresse Ela disse que minha vibe tira ela da best Série que tá vindo grana na conta, tá querendo Presente, então manda o test Gata, calma, só não fica emocionada Casa amiga explana no que nós tava fazendo E ela vem em casa, louca, me pedindo oportunidade Pra ter replay daquele nosso momento MD na taça, ela me pede bala no copo da gata E a brisa tá quase me envolvendo Quer dar de graça, ela tá jogando na minha cara Não liga pra nada e tá pouco se fudendo Nossa vida é valiosa E as gostosas que toca, poxa e carreira Deixando que você vai devagar Que você não tá carregando lé Sua cara de tá chovindo, a minha ela é de ubi A cara de bunda nunca resolveu problema Se ela quer me dar só por causa do meu pix Vou pegar e vai sair, nem vou sacar da carteira Coração gelado, nunca apaixonado Ela sabe que minha vibe é outra Ela tá bem, tá mal, eu sei que sei Ela liga essa porra Tudo normal, tô de para-pau Em cima do morro, trapando na boca Ela me liga pra fona Se me vê no baile, só mano me ajuda Mas todo meu perfume, né? É meu bag, ela quer ser fast food, né? Anti-estresse Ela disse que minha vibe tira ela da best Sério que tá vindo grana na conta Tá querendo o presente, então manda o TED Mas todo meu perfume, né? É meu bag, ela quer ser fast food, né? Anti-estresse Ela disse que minha vibe tira ela da best Sério que tá vindo grana na conta Tá querendo o presente, então manda o TED Oh, 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 oh Eles acreditam, não Salve, Manu, Luke Não aguento mais Reverdei suítes, a xixi Num Vax, viagem com Vax Olha só que fase Bob louco, membro burro de celebridade Ligou Guilherme Quase Bagusana City Olha que donzela Tá no giro com os pretos chique Jack Mate Louca de tabela Hoje é seu dia, giro louco na favela Abandonei a pote Casante, tag zera Mente milionária E o look manda essa Abandonei a pote Casante de tag zera Mente milionária E o look manda essa Mente milionária, mais inteligente Mente milionária, lisa e consciente Mente milionária, junto com as ordinárias Ela que faz dinheiro e dinheiro não faz a mente Mente milionária, lisa e consciente Mente milionária, mais inteligente Mente milionária, junto com as ordinárias Ela que faz dinheiro e dinheiro não faz a mente Modas empilhadas no pacote na biela Com carga de planta os menor faz a mussarela Poison só de mala, entra e busca na favela Seu vício pagou essa taorna inteira a zera Vários Ronaldinho, vários Escobar Adivinha quem os menores e vai se espelhar De Juju na cara jogando na série A Ela confundiu e me chamou de Pogba Fazendo dinheiro que nem casa da moeda Tenta ofuscar o brilho porque ele te cega Eu só me desvia da maldade e da inveja Que se for na fuga certeza que eles não pegam Meus pião noturno traz meu pão de cada dia Meu semblante chucro desperta nela ousadia De querer saber se eu sou ladrão, empresário ou cantor E os cordão de latão, hoje nós maciçou Não é que vocês são bons, é que vocês copiam bem Essa vai pros vencedor que já sonhou mas hoje tem Nem fazendo esforço vocês vão botar na forca Quem tiver buscando com foco, fé e fone Então forte, forte, viramos a chave E na sequência jogamos ela fora Hoje a minha novela só liga com o start Minha goma tem fechadura digital na porta Mas nunca se importou com quem fala muito Somente milionária dominando o mundo Então forte, forte, viramos a chave E na sequência jogamos ela fora Hoje a minha novela só liga com o start Minha goma tem fechadura digital na porta Mas nunca se importou com quem fala muito Somente milionária dominando o mundo Somente milionária dominando o mundo Se é revoada de vilão, hoje o chicote estrala E o cabelinho tá na régua pra ficar bonito Já joga pólo da Lacoste, edição limitada E a Juliette que destaca é da lente transition Dois cliques no meu 2x2 e os cordão de ouro Não basta só andar bonito, tem que andar cheiroso E sabe se posicionar porque o bagulho é doido Claro de ser a mesma vida, quer ser mais que o outro Então chama elas, elas Borra sai um pouco da favela Dá um pião de lancha na praia de Ilhabela A primeira vez, nunca esquece na vida Então pode avisar lá que eu sou a bota da vida delas Elas, borra sai um pouco da favela Dá um pião de lancha na praia de Ilhabela A primeira vez, nunca esquece na vida Então pode avisar lá que eu sou a bota da vida delas Mente milionária, mais inteligente Mente milionária, lisa e consciente Mente milionária, junto com as ordinárias Ela que faz dinheiro e dinheiro não faz a mente Mente milionária, lisa e consciente Mente milionária, mais inteligente Mente milionária, junto com as ordinárias Ela que faz dinheiro e dinheiro não faz a mente Eu vou no piãozinho e a caranga é mó break De enquadro, lacrado no G5, todo isso filmado Nós é break mesmo, nós é o desacato Original, nós não copia, cria e não criado Respeita nós, que nós tamo de uns dias Transformações, que impressiona as bandida Evoluções, canetadas que inspira Inovações, se o orelha solta a batida É o BDP, diferente dos iguais Tamo na frente, se quiser cês corre atrás Alô, bugu, subiu mais um adaptado, pai Na madrugada, nós se tromba, mas se vai que vai Falo mal da minha vida e hoje quer colar Quer que eu marco no Insta, quer ganhar uns carros Mente milionária, tá fazendo história Mas no pião com o vilão, vocês nunca vai tá Falo mal da minha vida e hoje quer colar Quer que eu marco no Insta, quer ganhar uns carros Mente milionária, tá fazendo história Mas no pião com os vilão, vocês nunca vai tá Mas na bunda, o Nato conta as notas, os bicos se revoltam Trajado de lacoste, desfilando de meiota O belo no disfarce, cê quiser fovio posa Naip de maloqueiro que atiça as gostosa É nóis que tá no game, assim nóis vai tacando marcha Deus conduzindo tudo, é os quatro na pura calma Segura a nova era, é nóis que tá na parada Esse ano cê surta que eu vou lançar só pedrada Vou incomodar os bico, vou incomodar os boy Nóis é criado gueto, faz favor, respeita nóis A mente é milionária e faz dinheiro com a voz Parece até um truque lá do Mágico de Oz Vou incomodar os bico, vou incomodar os boy Nóis é criado gueto, faz favor, respeita nóis A mente é milionária e faz dinheiro com a voz Parece até um truque Mente milionária, mais inteligente Mente milionária, lisa e consciente Mente milionária, junto com as ordinária Ela que faz dinheiro e dinheiro não faz a mente Mente milionária, lisa e consciente Mente milionária, mais inteligente Mente milionária junto com as ordinárias Ela que faz dinheiro e dinheiro não faz a mente Ave Maria, tinha que ser o senhoria E aí, orelha, já vai avisando a concorrência Você tá voando, cachorro E foguete não tem ré, tchau 4M vibes E aí, orelha, os 4M E aí, orelha, o Conde dos 4M O manda avião, caga tá do lado Dentro da mansão, com meus aliados Só na contagem, maciça de lobo O bobo é quem conta a história pros outros Fala, fala mal de nós pra elas aí Que ela se adiça pra tácos preto Chique, pra tácos preto Amiga, cheirosão e de peça na cinta Louca de bico, vejo e derrubo bebida Tá de lagoche, poche, maloche Ideia da hora pro tempo passar E passa milhão Embolados pro talara é de sangue bom Sem o real no bolso, mas com aquele sorrisão Let's go, o time anda pra frente Fui no vioto, troquei minhas lentes Uns acha que a vida mudou de repente Lancei no meu braço Tato 4M Tem cast pras beat Tem fire no game Oh, se a família tá bem Wiggy pra frente O fim é sempre contundente Música, pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que querem de novo os bandes dos 4M E música, pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que querem de novo os bandes dos 4M 20K no JK, vou gastar de novo 40K no dente, mais 40 no pescoço Nem vou falar do preço que o bagulho fica louco 4M na bala Elas vem jogar pra nós, gosta do que é perigo Sabe que nós tem a voz E que nós faz mais gostoso Que os boys Que os boys Fazer a voz Música, pro clima ficar diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos Money pra ficar ricos E mulheres que querem de novo os bandes dos 4M Nós tá o placo de verdade Pra matar sua curiosidade Quando era a menorzinha de idade Era eu, o Kevin, o Gui e o Pedrinho Não posso esquecer do Mano Tales Sem dinheiro nós fazemos o baile É a volta dos que não foram E aos que se foram sempre deixaram saudades 4M segue seu legado Inspirado no passado Sempre vamos ser lembrados Eu tô virado, já tô louco Só pensando no futuro Nós é pé no chão Nunca tamo em cima do muro Tô contente com o presente Contanto que faturo É, os moleque não andam mais duro Música, pro clima ficar diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que querem de novo os bandes dos 4M Música, pro clima ficar diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que querem de novo os bandes dos 4M Aquelas coisas mais pra frente Tô pela ZN na direção Uma louqueira é vivência com os 4M A ausência do Money vai mostrar sua essência Muitos vão provar não ter quando as notas marcam a presença Traz muitas mulheres que a música nós aumenta e na sequência As drama de marihuana PH, bola incendeia Ligue 3G a virado investindo nas empresas Kevin cantou a quebrar e segue deles anulada Música, pro clima ficar diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que querem de novo os bandes dos 4M Música, pro clima ficar diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que querem de novo os bandes dos 4M Eu nunca imaginei que os cara que eu sou fã seriam meus amigos O ciclo de amizade é outro Os da antiga eu levei pra vir trampar comigo Os 4M tão gigante até no mercado da Zou Tá tudo lindo pra nós Ganhando dinheiro soltando a voz DJ Orelha, tá boy Mandando uns beat no nível feroz Hoje é só nave, os miso não Hoje ela se abre, me diz sim Money, maconha, mulher e música É o que faz os moleques sorrir Salve a MC Kevin aos 4M Salve a R Gugu aos 4M A GLC aos 4M E quem não é de peixas já sai da frente Quem tá passando aos 4M Música pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que querem de novo os bandes dos 4M E música pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que querem de novo os bandes dos 4M Se rendeu no charme sabe que o porte é raro De um milhão de baile, os cara embaçando o mais caro Ruio de ilusão que das bandidas mata a sede Pente do vilão que faz a troca de interesse Vai ter o que quiser mulher, que fecha fechando Pode ouvir qual é que é, só presenciando Lupa na cara e o vento sopra no rosto Eu tô de quebrada, consigo dando aliviada na bobo Música pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que querem de novo os bandes dos 4M Música pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que querem de novo os bandes dos 4M Música, money, mulher e marihuana O diamante negro ressurgiu da lama Já fiz cem mil antes de levantar da cama E nessa porra nós não tá só pela fama Aumenta o cachê, é a tropa que conta muito Faz o fechamento e vê quanto deu o lucro Já foi trinta data e menos de doze horas Por isso as bandida tá querendo sentar Música pro clima ficar diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que querem de novo os bandes dos 4M Música pro clima ficar diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos Doze mundiares que querem de novo os bandes dos 4M Ave Maria, tinha que ser os de orelha E aí orelha, você tá voando cachorro E foguete não tem ré, tchau Pode deixar que hoje é dia de baile Vou chutar o balde, eu e meus irmão Uns balobé que nascer das smoke e outro mentaliza bebendo com o pão Seja nascedor ou nublante, o importante é nós fumar Necessito de ir pra longe, fazer a mente relaxar Tô boa, eu quis ver são gold e a tal da 24K Combina com meus cordão, deixa eu pra frente pra honrar Só toma cuidado aonde quer chegar O dinheiro te traz diversas opções Quem tá contigo pelo que tu é Ou quem tá contigo, quem tá por cifrão E elas me querem Só porque agora eu fiz forma constante Só que mulher Te conheço, tá ali, cê não é relevante Se for pra ter mulher interesseira Eu prefiro ficar no boteiro gastando O garçom vai ser ver o drink Que meu bonde tá bancando A GLE é assustador O ronco que vai te assustar O bonde tem preto e vermelho É tudo com o teto solar Se for forgar, nós vai forgar Respeita a nova geração Vai com o regal que pra lá Sorriu gordos, leve e som Só vai sentir o gosto do bombom Quem venceu diversas guerras Vence com talento, sem precisar tocar na peça Só vai dar valor no pódio Quem passou pela miséria Respeita o maloqueiro Quem venceu foi os favela Respeita os maloqueiro Quem venceu foi os favela Respeita os maloqueiro Respeita os maloqueiro Quem venceu foi os favela Respeita os maloqueiro LD, Amorilo, Tobarão O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O E eu vou me declarar pra você Só não sei qual que vai ser Mas tenho certeza que vai ser Pra uma garota muito linda Porque minha mente sabe bem escolher E energia constante com aquela gata grande Estourei mais um champanhe pra ela Espetacular, vibrante Tá bom, bom, GG gigante Vai e bola pros favela Favelado eu sou sim Eu nasci, eu cresci e vim de lá Vi vários cair, vi vários sangrar Mesmo assim eu segui sem crime em frente Vi vários se levantar Que para a cita tava errada E só mostrar uma quadrada Não vai consertar a parada, pode pá E é assim, não tem fim Mesmo assim eu segui sempre em mim Então tem que respeitar Calma gata, não se assusta Só te faço uma pergunta Quero saber sua conduta Pra mim ver qual é a sua Diferente mesmo, acho que não vai importar Porque a porta que eu quero abrir é da sua bunda Mostra esse corpinho, esse corpo é muito bom Mostra o que tem dentro dessa estrela Toda bagunçada, tabuada de batom Essa tem o dom da natureza Que é seu salto up com calça de moletom Que é seu baldinho de beijar Toda sorridente que corpão de violão Então senta na minha cabeça Sai e não sai da minha cabeça Porra, pior que ela não sai mesmo Mas se bovinhando eu também não saio da mente dela Eu não sei se é sonhando ou se é trem do pesadelo Porque eu não volto mais Tchau, já fui sua vez É só uma vez Na cama do pai Porque eu não volto mais Tchau, já fui sua vez É só uma vez Na cama do pai Porque eu não volto mais Tchau, já fui sua vez É só uma vez Na cama do pai Porque eu não volto mais Tchau Já fui Já fui Já fui Já fui Tchau Vai